Música Nós estamos aqui hoje em mais um Câmara Convida, recebendo duas pessoas muito especiais para uma ocasião também bastante especial que vai ter hoje em Araraquara, nossa primeira conferência LGBT. Nós estamos recebendo o Paulo Tética, nosso assessor especial de políticas LGBT do município, e a Sônia Francine Gaspar Marmo, a Soninha, que é nossa, ninguém lembra o nome inteiro. A Soninha é para a gente uma referência já em várias lutas, a Soninha tem uma história bastante interessante de participação, tanto profissional como profissional da TV, que aí teve bastante desafios, foi a primeira mulher, acho que a primeira mulher que falou sobre esporte. Uma das primeiras, algumas me antecederam. Sobre esporte, sobre futebol na TV, enfim, é uma figura polêmica nesse sentido, mas também tem uma trajetória política importante, foi vereadora em São Paulo, candidata a prefeita, disputando com monstros aí da política brasileira, né? E sempre pautando questões da maior importância para a vida dos brasileiros. O que nos faz, assim, admirar e gostar muito de ter você aqui hoje é a sua luta sempre pelos direitos humanos, que a gente sabe ter um compromisso com isso, com a luta das mulheres, né? Com a comunidade LGBT e agora a Soninha está assumindo um papel aí muito importante, que é agora como coordenadora da diversidade sexual de São Paulo, da Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo. O nome é gigante e a tarefa também, né? Porque nós estávamos falando, inclusive, aqui de quanto trabalho a gente tem aí para fazer no combate ao preconceito e à discriminação quanto à comunidade LGBT. Aqui em Araraquara, o Paulo tem sido aí precursor nessa luta, criando assessoria LGBT no município. Mas, Soninha, nessa trajetória toda sua, assim, só para descontrair um pouquinho aqui no início, o que você achou mais desafiante nessa caminhada sua política e profissional? Sem sombra de dúvida ser subprefeita. Ah, eu fui subprefeita em 2009, da Lapa. A Lapa, a subprefeitura é uma região, né? O bairro da Lapa é uma coisa. A subprefeitura da Lapa tem 300 mil moradores, fora o público de passagem, porque tem a CEA GESP, tem três estradas, duas, maginais, e zero orçamento, zero autonomia. Quer dizer, não é que não tem orçamento, tem, mas é ridiculamente insuficiente. O pouco que cabe à subprefeitura já não tem recurso suficiente. E tem muitas coisas que não competem diretamente à subprefeitura. Então, é a porta de entrada ali, é por onde o público chega para reclamar de tudo. E tem milhões de motivos para reclamar, né? O asfalto, a calçada, a sujeira, a enchente, aí os equipamentos públicos todos, né? De educação, de saúde. Então, eles procuram a subprefeitura, moradia, assistência social, só que o subprefeito não tem esses braços. Então, você, às vezes, se sente uma organização não governamental dentro da gestão, porque você é quem leva demandas, disputa recursos, entendeu? Você vai lá na Secretaria de Obras. Obrigada internamente. É, e fala, pelo amor de Deus, a minha obra é urgente, por favor. Não, escolhe uma. É terrível, é muita demanda, muita demanda e pouquíssimo recurso e pouquíssimo poder de realmente interferir nas coisas. Mesmo assim, eu consegui fazer várias coisas das quais eu me orgulho, assim, que é pegar aquele negócio que está parado há anos e, ufa, tirar do papel e fazer acontecer. Então, teve isso. É o inferno que eu quero. É onde eu... Você gosta desse desafio? Me chamar de volta? É, você vai. Vou, vou. E existe alguma discussão em São Paulo para mudar esse status da subprefeitura ou não? Não tem nem discussão, é consenso, só que ninguém muda. Ninguém muda. Não tem debate. Todo mundo está de acordo que a subprefeitura tem que ter mais autonomia, tem que ter mais recurso e todo candidato a prefeito, já foi duas vezes, né? Assina lá a carta, compromisso, descentralizar, fortalecer as subprefeituras, mas não é assim que acontece, não. A subprefeitura é um território, além de tudo, loteado, né? Eu era uma que não era indicação de vereador nenhum, não tinha nenhum vereador que tivesse me indicado. Mas, normalmente, sim, é um arranjo político e tal. Então, o prefeito não quer delegar tanta autoridade assim, quando ele nomeou alguém sem ser, assim, da sua escolha, né? Entendi. De coração. Entendi. Então, é uma dedução que eu faço, porque todos prometem e nenhum lebe isso adiante. Que pena, né? Pena? Porque é onde se sente ali, sabe, na epiderme. Está perto, né? Da população. Não, olha, todo prefeito devia ser subprefeito antes. Fora de brincadeira. Para sentir. Para ver o que é São Paulo. Passa na terra. E com toda a sua diversidade lá na Sublapa, para quem conhece São Paulo mais ou menos, vai do bairro do Pacaembu, que é um bairro de um perfil, né? De imóveis mais caros e tal. E vai até a fronteira com Osasco, já em lugares super depalperados. Então, você lida o tempo todo, assim, com uma associação super organizada de moradores, que faz exigências, assim, muito minuciosas, sabe? Olha, ali tem uma obra que passou 10 centímetros do que o zoneamento permite. Enquanto isso, o resto do povo está lá pendurado, numa encosta, despencando, entendeu? E você tem que falar, pessoal, esses aqui são muito mais organizados e visíveis. Esses fazem o escândalo, aparecem na televisão. Aqueles lá, ninguém nem sabe onde fica a Vila Jaguara. Nem conhece. Então, aqui reclama de um palmo de grama, lá tem um metro e meio. E se eu corto lá, eles falam, não faz nada! Não, olha, é um pesadelo, mas eu gosto. Vai para o desafio de novo, 2016? Dessa vez eu vou sair para a vereadora. Ah, legal, muito bem. Soninha, agora coordenadora da diversidade, a dimensão é o estado de São Paulo, né? É. E aí, quais são os desafios que você está enxergando aí para essa tarefa? O que vem pela frente? Olha, em termos gerais, é um desafio de trabalhar na horizontal e na vertical. Horizontal é você agregar todo mundo, né? A saúde, a educação, a segurança pública, a administração penitenciária, fazer todo mundo fazer parte dessa nossa luta, né? De realmente promover os direitos de cidadania, combater a violência, coisa e tal. Até que a gente tem bons aliados na secretaria, sabe? A gente tem um ótimo aliado no secretário de administração penitenciária. Ele é parceiro, sabe? Ajuda, facilita, age. Ele mesmo demanda da gente, sabe? A coordenação tem um trabalho voltado para a população carcerária, quer dizer, para os agentes penitenciários, como lidar com a população carcerária. E ele, eu tive uma reunião esses dias com ele, ele falou assim, bom, a gente precisa falar com os agentes penitenciários sobre eles mesmos, sobre as famílias deles, sobre os conflitos que ele tem. Você acha que um agente carcerário gay sai do armário? Nossa, pelo amor de Deus. Entendeu? Então ele está preocupado com o que os agentes penitenciários sofrem caso eles tenham uma orientação sexual diferente do que os colegas admitem, né? E aí tem isso, tem lá o secretário e tem o agente penitenciário lá na ponta, entendeu? Então esse é o desafio na vertical. A Secretaria da Saúde é super avançada nessas pautas, porque ela foi demandada a lidar com questões da diversidade lá nos anos 80, 90 por causa da AIDS. Então a visão dentro da saúde, os mecanismos já existentes na saúde são muito mais avançados do que os de outras secretarias. Mas e aí tem a recepcionista da unidade de saúde, entendeu? Que às vezes não soube ainda, não chegou até ela, que tem que se dirigir a uma travesti, uma transexual pelo nome social. Então já tem a resolução, já está a normativa toda. Mas e como é que chega lá, entendeu? No rapaz da segurança que presta o serviço para o hospital. Então esse é o nosso desafio cotidiano, as reclamações que chegam para a gente muitas vezes são referentes aos funcionários lá da ponta, né? Ou mesmo no setor privado. O dono do restaurante tem isso super, faz parte de como ele pensa. Mas aí um dia um garçom vai lá e fala para um casal de lésbicas, olha, aqui não pode. E elas estavam como qualquer outro casal naquele ambiente, né? Então o dono do restaurante, aí vem a queixa, o dono do restaurante fala assim, não acredito, fica passado. Aí a gente vai lá, faz uma roda de conversa, faz uma sensibilização e resolve. Então isso num restaurante, né? Que tem dois degraus, assim, entre o dono e o garçom. Imagina numa secretaria estadual. De saúde, de educação. É que não é diferente também. Acontece muito isso. Não é o dono do restaurante, o dono do estabelecimento, mas às vezes um funcionário acaba tratando mal, não é? Um casal de homossexuais e aí, como é que fica? Aí você tem que chegar lá no dono e falar, olha, não, pelo amor de Deus, olha, não é isso. É porque, né, vai entender. E a gente acaba indo lá, conversando, tendo que dar uma aulinha e falar, olha, nós temos leis, temos decretos. É assim que funciona. E pra ver como é, né? O desafio, além de fazer com que as pessoas saibam que todos têm direitos iguais, isso implica em algumas condições diferentes, né? Pra que sejam iguais em direitos, você tem que respeitar as especificidades e tal. A própria população que é beneficiária, que é detentora dos direitos, muitas vezes não sabe. Então, esses dias na conferência de Limeira, se não me engano, tinha um grupo super organizado ali, um grupo de militância LGBT da Unicamp, que foi lá, levou um documento pra um hospital. Aí você vê algumas das reivindicações deles, são coisas que já existem. E eles não sabem. Imagina um cidadão ali que mora num bairro que não é de movimento nenhum, que não é ativista. Não tem ideia. Ele não tem ideia. E quando alguém sabe que tem os direitos e vai lá e presta uma queixa baseada na 10948, nossa, aquela pessoa sozinha desencadeia uma ação que é progressão geométrica. O tanto de gente que vai ser beneficiado, porque uma pessoa sabia e foi, mandou um e-mail, diversidade sexual, arroba.sp.gov.br, fez a queixa, compareceu no dia, participou da sessão de mediação, fez uma exigência ali e falou, não, não quero multa não, eu quero que vocês tomem providências pra não acontecer mais. Uau! É, e a maioria não sabe, Soninha, que tem hoje o campo, né, que você pode entrar online e fazer o campo da denúncia online. E tem lá discriminação, agora tem pra transexuais, travestis, e muitos não sabem. E quando vão fazer a denúncia, ah, mas eu não sabia. Lógico, tem que... Tá vendo? Esse é o nosso... Não vou dizer que é um pesadelo também, mas é a nossa angústia diária, assim. Eu recebi uma carta essa semana de uma travesti que tá cumprindo pena em Guarei. E olha que Guarei, dentro do sistema penitenciário, é modelo de práticas avançadas, sabe? Aí ela me mandou uma carta escrita à mão, coisa mais, adoro receber carta. E aí... Poxa, não tem mais, é muito pessoal, né? Dá uma letrinha super caprichada, muito legal. Aí ela fala assim, ah, eu recebi um folheto de vocês. Ela ainda fala assim, o folheto da sua ONG. Ela achou que era uma ONG, porque, né, tá acostumada a lidar com ONGs, enfim. Ah, recebi um folheto de vocês aí da ONG. Me identifiquei muito, me deu muita força psicológica, por isso que eu tô escrevendo pra vocês. Porque aqui a gente sofre hostilidade e tal. Ela recebeu um folheto, não sei nem de onde, como é que chegou na mão dela. Aí ela faz a cartinha, pede ajuda, porque ela tem problemas com a população carcerária. E com os agentes penitenciários, isso e aquilo, aquilo e outro. Aí ela, né, no final ela escreve assim, PS, manda mais folhetos. Ah, que bacana. Porra, gente. É legal, gratificante, né? A gente sente bem. Cara, é pra isso tudo. Então a gente tá lá pra, no mínimo, reduzir o sofrimento das pessoas. E mais do que isso, né? Proporcionar a possibilidade de uma vida plena. Aí vem alguém, uma travesti presa, e fala, eu peguei um folheto e me deu força. Caramba! Já faz, já dá força pra gente lutar, né? É, renova. Suninha, aqui pra gente, em Araraquara, com a criação da assessoria, a existência da coordenadoria no governo do estado foi muito importante, sempre no apoio ao trabalho que o Paulo desenvolve aqui na cidade. E sem dúvida nenhuma, ter um local de referência nos municípios é uma coisa, assim, muito importante. Muito. Muda. Muda o fato, é isso que você tá dizendo, das pessoas saberem que tem um lugar pra procurar. Aqui a gente tem o telefone 24 horas, quer dizer, as pessoas ligam... Que bom! Pra assessoria, pra dizer, olha, eu tenho um problema, quer dizer, não precisa se expor também. Porque no interior nós temos mais conservadoras, as pessoas têm mais receio de se expor, porque as cidades são menores, todo mundo se conhece. Sim, sim, ainda temos esse tipo de comportamento, né? Você pensa, assim, como é que a gente pode melhorar essa interlocução dessa política do estado com os municípios, fomentar mais ou criar políticas regionais, centros regionais, onde a gente possa expandir essa assessoria, esse auxílio, né, pros municípios? Tem uma política desse tipo? Sim, sim, e faz parte das demandas expressas na conferência estadual. Quando você pega as atribuições, né, pra cada secretaria, as demandas da conferência, enfim. Quando fala na coordenação da diversidade propriamente, os temas são assim, divulgar a lei 10.948, divulgar o direito ao uso do nome social, divulgar isso, divulgar aquilo e articular pra que os municípios tenham espaços de referência LGBT. Então, a gente faz isso ativamente ou por demanda da sociedade civil, a gente procura o parlamento, o executivo local, pra ver, né, encontrar aliados nesses ambientes. E, às vezes, por demanda de um vereador, por exemplo. Olha, aqui na cidade eu tô querendo, mas tem muita resistência. E a gente faz um trabalho de política mesmo, no sentido de articulação, costura, persuasão. E é didático, sabe? Explicar pras pessoas os benditos planos de educação, né? Gente, o que a gente quer dizer quando fala em gênero e sexualidade, sabe? E as pessoas estão com medo de alguma coisa que tá nos parâmetros curriculares nacionais desde 1997. Tá previsto, tem um módulo lá, transversal, de direitos de cidadania, que tem um capítulo, diversidade, com a previsão de currículo, desde o quarto ano, quarta série na época, né, o quinto ano do ensino fundamental. Então, as pessoas estão achando que a gente tá querendo forçar uma barra pra falar de diversidade e sexualidade na escola, quando isso já devia estar sendo falado há muito tempo. Em alguns lugares é. Olha, o currículo do Estado de São Paulo tem, nas matérias de sociologia, filosofia, ciências, língua portuguesa, cada uma delas tem um recorte direcionado pros temas da sexualidade, da diversidade sexual, da orientação de gênero, da identidade de gênero. E eu participei de uma jornada técnica, semana passada, em Mojimirim. Então, tinha lá 90 coordenadores da rede estadual de educação, um dia inteiro de capacitação, civilização, em diversidade sexual e de gênero, sabe? É muito interessante isso, porque aqui em Araraquara também, quando eu vou fazer as palestras, quais as palestras que eles pedem pra gente fazer? Gênero e identidade de gênero é a orientação sexual. Pois é. Não é? E todo mundo quer. É, precisa. Isso daí precisa. A gente precisa educá-los pra gente não ter lá na frente o que tem hoje, 275 mortes desde o começo do ano. É, fora, além das mortes, que é o cúmulo da gravidade, mas é o tempo todo, né? Todos os tipos de violência, de discriminação. Quer dizer, a gente criando meninos e meninas machistas na escola, sabe? Reforçando estereótipos. Isso não é coisa de menino, isso não é coisa de menino. Rosa, azul, futebol, não sei o quê. Gente. A gente vai assumir a educação dos pais. É, toda uma atividade começa desde o nascimento. E a rigidez de tarefas de papéis. Quer dizer, coisas que a gente já superou na sociedade, essa é uma hora que a escola está atrás da sociedade, né? Na sociedade hoje você já tem os papéis muito diferentes do que eram 20, 30 anos atrás, né? Quer dizer, hoje você vê um homem passeando com o filho na rua, não é uma coisa que todo mundo vai virar a cabeça para olhar, olha o rapaz com o nenenzinho. Mas ainda... Com uma camisa poderosa, com uma coisinha mais... Não é isso? Já saiu fora do padrão. Você acha que, por exemplo, nós vimos agora nesse último período um congresso nacional votando pautas super conservadoras... Não, é pior que conservadoras, é retrógrado. Retrógrado, exatamente. Que bota, assim, anos de luta das mulheres, sobretudo, e da comunidade LGBT, assim... Retrocede mesmo. É um horror a gente ver o que está acontecendo, né? E, assim, com uma discussão muito frágil, justamente nesse sentido... Rasteira. Que você está falando, né? De que a sociedade já está num patamar, no outro patamar, já se representa uma realidade muito diferente e é como se nós tivéssemos um congresso que está querendo impor uma outra demanda, uma outra visão de mundo ou sociedade que já não existe aí, né? E aí, sim, querendo impor, por meio de lei, um outro comportamento, né? Você acha que isso tem muito a ver com essa questão da violência que está acontecendo na rua, em relação à comunidade LGBT? Porque é uma das grandes preocupações nossas hoje, né? Porque a violência tem aumentado e ela é explícita, né? As pessoas dizem claramente que o crime é homofóbico, né? O que você liga essas coisas? O que você acha que está acontecendo, afinal de contas, com essa esquizofrenia que a gente está vivendo? Eu acho que, felizmente, o público desses pastores mais estridentes, né? Mais histriônicos, eu não acho que o comportamento deles chegue a essa violência brutal que causa lesões graves, que causa a morte. As pessoas se sentem, ficam satisfeitas com esse discurso, né? Super rígido, rigoroso. Mas eu não vejo o público evangélico partindo para esse tipo de discriminação e de agressão. Muito pelo contrário. Eu vejo várias pessoas que são espectadoras desse tipo de programa na televisão, que frequentam esses templos e que no dia a dia, falando de São Paulo, né? De periferia de São Paulo, mas que no dia a dia convivem, tem a filha casada com uma mulher. Então, assim, é curioso, né? Porque, por um lado, elas gostam desse discurso ou parece que gostam, mas, felizmente, isso não corresponde ao dia a dia. Agora, tem essas pessoas que não são evangélicas, que não são nada, podem até professar alguma religião, mas, enfim, e que agridem. Essas são incitadas por tabela, entendeu? Não é com elas que um feliciano está falando. Ele está jogando para a plateia dele, né? Ele está ali com a clientela dele, o nicho de mercado que ele tem. Então, ele faz um tipo, inclusive. Ele faz questão e tal. Não é com esse pessoal que ele está falando com esses mais agressivos mesmo, violentos, homofóbicos, mas isso cria um caldo de cultura, entendeu? Isso incita. Que acaba permitindo. Cara, o ódio já está aí. Você não precisa ser ativista do ódio, sabe? Não precisa atiçar, entendeu? E é isso que acontece. Então, é absurdo que alguém que se diga um líder religioso se preste a um papel de incitar o ódio e a intolerância, né? Não faz sentido, né? Não. Nenhum. Era para excomungar uma pessoa dessa. E nós vamos para a conferência, então, agora falar de amor? Falar de direitos? Falar de convivência pacífica, né? E de uma outra sociedade que a gente quer construir, né, Paulo? É o que a gente espera, né? Como é que vai ser a conferência, Paulo, agora? Então, para a gente... É a nossa primeira conferência, Suninha, de Araraquara. É a primeira. Para a gente é um marco essa primeira conferência. Isso. Porque a gente está fechando o ano já, sim. Com a formação do conselho. Não encostamos ainda, mas acredito que ainda esse ano saia. E a primeira conferência para a gente é uma vitória, porque a gente nunca teve em Araraquara um governo que apoiasse tanto a questão LGBT, né? E aí eu posso dizer de boca cheia, né, da Edna, que ela que sempre esteve à frente da luta de mulheres vítimas de violência há muitos anos. E ela que sempre lutou também com a população LGBT. Então a gente criou, então, a assessoria justamente para trabalhar dentro do município. Porque a gente sabe que, como eu falei, o movimento social, o Estado Civil, não é muito forte, porque eles batem muito na gente, no governo. É legal, é para isso. Está certo? A gente tem que ter a democracia, ela está aí, né? Mas também a gente tem que fazer um trabalho voltado para as famílias, como você falou, e o que é o que a assessoria faz. A gente não trabalha só com a população LGBT. É lógico que é a nossa marca, mas... É por essa população? É por essa população. Eu acho que começa lá de baixo. Então, assim, quando eu vou aos CRAS, quando eu vou ao CREAS, a gente vê aquela senhorinha que chega para mim e fala, Paulo, o meu filho abandonou o meu neto e ele mora comigo porque ele é gay ou porque é lésbica. Está vendo? E a gente começa, então, a fazer um diagnóstico dessas famílias que sofrem. E a gente vê que, é lógico, é a minoria. E a gente percebe também que nós temos travestis e transexuais que são abandonadas. Aqui tem muitas, muitas. E que mora com os avós, com tios, com amigos. Olha só. Então, a gente pega lá de baixo e começa a tratar e começa a ter um comportamento diferente. Então, isso é bacana. E, assim, Soninha, o trabalho da assessoria é pautado muito nas famílias, mas também a gente leva muitas informações para as universidades. Ótimo. A gente tem feito um trabalho, inclusive, a parceria com a Unesp, que, desde Ilha Solteira, Guaratinguetá, eu fiz toda a capacitação, não é? Porque Araraquara, a gente tem o projeto de lei e o nome social para travestis e transexuais. Projeto nosso, projeto da Semana da Cidadania também, que eu e a Edna a gente já fez esse ano. E o forte, que eu denunciei a homofobia, que ele foi criado logo quando a Edna e eu decidimos, então, trazer para Araraquara a assessoria junto com a Heloísa, que foi o nosso braço direito, a Débora, que veio para Araraquara, que a gente sentou com o prefeito e vamos fazer, vamos fazer. Então, assim, o denunciei a homofobia, muitas vezes, ele é camuflado, a população é camuflada. Então, a minha orientação sexual não permite eu fazer uma denúncia por homofobia ou por bullying na escola, porque meus pais não sabem. Então, como é que eu vou? Como é que eu vou fazer isso? Então, eles ligam e a gente tem que ter todo um cuidado para conversar. Vamos na assessoria, vamos ver o que a gente pode te ajudar para, pelo menos, aliviar um pouco. E tem muitos. A gente tem vários encaminhamentos para a defensoria por homofobia. Por incrível que pareça, nós temos alguns casos onde os pais agrediram pela sua orientação sexual e a gente tem que ter todo um cuidado para fazer o encaminhamento e ter as orientações junto à assistente social, junto à defensoria pública, que é nosso grande parceiro. Defensoria pública, a capacitação muito forte com a polícia militar que a gente fez esse ano, com a turma que está entrando e com os veteranos. Por uma demanda das travestis, que são as profissionais do sexo e as que mais sofrem. Então, assim, a gente trabalha muito com elas, para elas. Então, este ano, a gente teve grandes conquistas aí e, principalmente, como fazer a abordagem. Como a gente tem que abordar elas. Como que elas têm que ser tratadas. Nome social, banheiro, principalmente. Porque é muito simples. Se eu sou negro e eu sofro racismo, eu vou para a minha casa, minha família está ali me ajudando. E quando é um LGBT? Quando você não tem ninguém. Quando você não tem ninguém. Então, assim, o trabalho é muito forte. A gente mata 200 leões por dia. Temos várias atividades, Edna. Inclusive, inserindo você junto com a gente, sempre nos trabalhos voltados, não é? Para a cidadania, que eu acho que a gente tem que dar cidadania. A gente tem que, inclusive, promover ações de inserção no mercado do trabalho. que isso é o mais importante e a gente sempre faz muitos encaminhamentos. que bom. Que bom. Parabéns. Parabéns. Pelo seu trabalho. Obrigado. É um orgulho para a gente aqui em Araraquara, o trabalho da assessoria. Soninha, parabéns por sua trajetória. Parabéns pela sua. Muito bom. Sempre estar com você. A gente se encontra de vez em quando, na história aí. Mas o que é bom é que a gente está sempre lutando, sempre lutando por coisas boas. Então, satisfação te receber em Araraquara. Obrigada por ter vindo. para a gente é muito especial só vindo aqui. Você nem sabe quanto. Obrigada. Valeu. Obrigada mesmo. Obrigada.